Eu sou herdeiro da família de vaqueiro Na minha ver o sangue pulsa, corre o cavalo As minhas cicatrizes contam a minha história De muita luta e também muita vitória Por onde andei já peguei muitas mulheres Bem recebida em todas as cidades Fazendo fama a minha pegada de vaqueiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Fazendo fama a minha pegada de vaqueiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Que nasceu contando a minha história Tenho orgulho de ser um vaqueiro Eu tenho fama e também muito dinheiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Eu tenho fama e também muito dinheiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Eu sou herdeiro da família de vaqueiro Na minha ver o sangue pulsa, corre o cavalo As minhas cicatrizes contam a minha história De muita luta e também muita vitória Eu sou herdeiro da família de vaqueiro Na minha ver o sangue pulsa, corre o cavalo As minhas cicatrizes contam a minha história De muita luta e também muita vitória Por onde andei já peguei muitas mulheres Bem recebida em todas as cidades Fazendo fama a minha pegada de vaqueiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Fazendo fama a minha pegada de vaqueiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Que nasceu contando a minha história Tenho orgulho de ser um vaqueiro Eu tenho fama e também muito dinheiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Enaltecendo o sangue do herdeiro Vai chegando e trabalhando O ferreiro de vaqueiro Correndo a porteira Valeu muito